Dance se souber DJ Daniel, o que é que? Eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego Eu só vou te levar daqui DJ Daniel, ele é um menino Tem muita grana me esperando Eu não posso pegar a pala Eu tenho que te machucar Com o sofá da sala Te deixo louca Te deixo sem nada Te deixo sem fala Eu tenho certeza que sim Fica sem nós Quando tem zumbá Eu vou se alterar esse jeito E a paixão não é só no lugar Ele é um menino Agora pros cara da boca Deixa ele levar pelo homem Eu vou te pegar debaixo d'água Vai, pique tubarão Vou te pegar nas alturas Tipo Daniel Falcão Vou te pegar debaixo d'água Vai, pique tubarão Vou te pegar nas alturas Tipo Daniel Falcão De, 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 pra por cima mulher Vai tomar colocadão De, pra por cima, pra por cima mulher Vai tomar, vai tomar colocadão De, pra por cima, pra por cima mulher Vai tomar, vai tomar colocadão Ah, vai ter que descer, vou me segurar, se a gente não me engana Ah, não é só com você, a luz do ar, e as estrelas voltam a se Ah, vai ter que descer, vou me segurar, se a gente não me engana Se a gente não me engana, se a gente não me engana Juntos nós somos os beckyarders De, de, Dani, ela é o perigo Desencar esse cheque, roubar o capotar Calvado na minha garagem, vizinho pensando que eu fiz uma festa Ele me, ele me inveja, ele me, ele me detesta Fica falando muito na internet, quando a gente pega um tiro na testa Porque ela é louca e sempre perde mais, bebe meus drinks demais Vem falar de amor, depois a culpa é me O copa, esse papo de um homem não dá, não dá, não dá Traz no sal pra quem precipita, é que vai forçar Faz a marquinha porque fica sexy, sabe que hoje promete Foi paresinha de chefe, faz as águia que é mó tentação Que modelo pra vilão, e que não tem frescura não E no vento só tem as vestes no piquidão e pão Revoando com os parceiros, chamando o macau Banda, onda, bundão, balanço Que esse é o hit pras meninas que vai pra periferia Arrocha na linha, elas querem jogar Acha que eu não sei, esse é o golpe da bacia Que o lobo de cara quer se posentar Que esse é o hit pras meninas que vai pra periferia Arrocha na linha, elas querem jogar Já que eu não sei, esse é o golpe da bacia Que o lobo de cara quer se posentar Na copa, onda Só couro bravo, me chamam de proibido porque eu vicio É o pico, GG Só couro bravo, me chamam de proibido porque eu vicio Uma menina, cara, eu tenho aqui tudo Eu nunca desvio, tá É que me dá no dinheiro, eu acho que ele puro aquela toca LK da Escócia Ei, John Mello Acha que eu não te conheço, mas cara, eu sou seu fã De, de, dano Ele é o perigo Eu te acho muito lindo, não tu faz isso comigo Depois me tira dos teus melhores anéis Você se espera essa porra, tá me amiz Você me mire e depois você atinge Depois de meia noite, isso aqui não é grapete Se tu pega, se tu mete Depois tu vem e repete Depois tu vem e repete Depois tu vem e repete Eu vou desculachar É o pesadelo É o pesadelo É o pesadelo É o pesadelo Amiga, tá ligado os do momento lá de Lisboa? Eles são gostoso, né? Minha noite a laçar Carinho É o Nia que chega em Brásia Dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra cá Se eu não me arrumar pro Tu pediu pra eu te botar E eu boto com pressão Então vai já se prepara Tá travando Vem, 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 vem 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 Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Só com a minha risada Fica empolgado Vive me ligando Me pedindo mal Sou minha xerex Só te vai, vai Fica na minha xota Bota com pressão Se machucar Vou não parar não Fica no crochet de tensão Soca na minha xota Soca na minha xota Só com a minha xota Quero me avançar Só com a minha xota Soca na minha xota Só com a minha xota Quero me avançar Fala que me ama é cedo demais, pra mim não faz Eu gosto de você, volta pra ela Vamos embora, pra um bar, beber, sair, levantar Bebecaí, levanta, bebecaí Coxa, loga, 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 loga Vamos embora Carnaval chegou, eu nem vi me chamar pra bar Foi eu, mais uma noite com essa gata É que esses que ele acende e apaga Teu rebolado me maltrata Da vez que tu quica minha mente trava Vou dar nome pra essa roba Já que me leva a Marte eu vou chamar de nada Foi eu, mais uma noite com essa gata É que esses que ele acende e apaga Ela tá querendo 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 A vida malada do insta A vida do mar junto com as amigas A vida de sina Passagem no ar que fala só Satanás, eu sempre pego Que é Daniel do que é? Fica no ar que fala só Ela tá querendo Ali, faz o Danone De, de, dane Ela é o que digo É, tava parado na esquina com os manos da firma Quando eu vi que ela passou Volou até arrumar, trocar de olhar Mas foi no baile Que não se esbarrou Fiquei sabendo que tu gosta de um pretão Corte do jaca fumando um balão, balão Fica molhada com meu nó de Glock Então vença forte Me aqueça, me vira de ponta a cabeça Me faz de gato e sapato Me deixa de quarto no ato Me enche de amor, de amor Lança, lança perfumes Lança, lança perfumes Vinheta ser a parte de morrer Pararei, pisarei, hoje a noite é de prazer Faz o que quiser fazer, pode a gente subir e descer Compater, vai nascer Liliança, tampa seco, pato, pato, pacete Um lado pro outro, no quarto, com a sala da sala Palavra, cabeça, bala, caba, caba Querendo rever esse teu pato Toma, 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 toma O meu orgulho vai ser de verdade Amor, chi, motor, tema, toma, 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 do chão Toma, chi, motor, toma, do chão Toma, chi, motor, cada dia Ele é o bi Masalkan, Warning, Keep, logo pra ele Soja���ênse no final Atrevida no caô, ela quer ser o tabadeiro Atrevida no caô, ela quer ser o tabadeiro Poco, 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 poco O mano, o mano, o mano de JCN É o bravo da putaria Eu, eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir